Vou dar uma paladinha um pouquinho mais, né, senhor presidente? Ser necessário, né? E é necessário, e é importante. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, o processo, vereador Rodrigo, vereador Rodrigo Beltrão, todo processo ele tem um tempo, né, para que cada coisa aconteça durante aquele procedimento, aquele processo. Foi dada a oportunidade da parte acusadora produzir provas, produzir provas, né, de suas alegações. Naquele momento, sim, talvez o vereador Rafael Bueno pudesse ter solicitado a presença do, a testemunha, né, do seu, do Bado lá, o Rafael Bado, né, enfim, ele poderia ter produzido as provas, não, só um pouquinho, vereadora, presidente da comissão, foi eleita uma subcomissão com relator, revisor, vereadora, o presidente, ele só preside, tá, ele não pode ter essa parcialidade, né. Então, foi dado tempo para produzir provas, por que que não foi chamado? Aí, depois que passou aquele tempo, o último a se manifestar no processo é a parte que está sendo, não, acusada, para fazer a sua defesa, e a defesa, ela faz em cima de tudo que foi produzido contra ela, foi, foi ouvida o vereador Chico Guerra, fez a sua defesa, aí, depois de tudo isso, aí, vem aquela, aquela coisa, ah, mas eu poderia ter chamado o Rafael Bado, eu poderia ter ouvido o fulano, o ciclano, poderia, já era, passou? Passou, passou, já foi vencido aquilo ali, tá? E só também para esclarecer aquele fato que foi trazido aqui, vereador Chico, do, daquele áudio, né, daquele áudio famoso CC8, tá? Aquele é um áudio que foi, que estava na internet, está na internet, para quem quiser assistir, tá? Não sei quem é que colocou, não sei quem é que gravou, enfim. Mas o interessante é que a gente colocou aqui, e depois, e ninguém pediu o impeachment do prefeito, ao senhor Barbosa Velho? Ninguém pediu a caçação, né, ninguém saiu querendo caçar as bruxas, não. Apenas a gente fez aqui uma fala política, que depois, no outro dia, olha que interessante, o prefeito, na época, o senhor Barbosa Velho, deu uma entrevista e disse, era eu mesmo, a fala é minha, e acho que não tem problema nenhum de fazer isso aí. Ele confessou, ele disse que a fala era dele, e que realmente, que não teria problema nenhum. Então, eu fiz aqui apenas um debate político, que nós podemos fazer aqui nessa casa sem problema nenhum, como está sendo feito. Agora, você querer penalizar um vereador que tem imunidade parlamentar no exercício da sua função, que falou uma coisa, que não estava nem aqui nos microfones ao público, ele falou, estava conversando com outra pessoa, que ocupava um cargo de confiança, que até então, o prefeito Daniel Guerra era o melhor que tinha, essa administração era a melhor que tinha, foi simplesmente ele perder o cargo que ele virou a casaca e começou a falar mal. Inclusive, veio com esse tal áudio, para querer, de uma certa forma, incriminar o vereador Chico Guerra. Até então, essa administração era a melhor, o prefeito era o melhor, eu lembro que o Rafael Bado vivia elogiando, enfim, era CC, cargo de confiança. Aí, deixou de ser um cargo de confiança, se virou contra a administração. Olha que bonito, que legal isso, não é? Então, espera aí, minha gente, vamos ter um pouquinho de calma. Então, são casos diferentes. Naquela época, eu mostrei sim, aqui no telão, um áudio que está na internet, para quem quiser assistir, para quem quiser vir. Fiz uma fala política, ninguém pediu o impeachment do prefeito, ninguém pediu a suspensão do prefeito, ninguém estava querendo arrancar a cabeça do prefeito. Ele mesmo foi lá, deu uma entrevista e disse, era eu, a fala é minha, eu falei e está dito. E acho que não tem problema nenhum você oferecer cargo em troca de apoio, ele falou isso. Agora, quer arrancar a cabeça do vereador, porque ele, na sua intimidade lá, no momento que estava em off, fez uma fala. Que aqui, para nós, eu só deixo aqui, para que todos reflitam, quem aqui, em offline, você, às vezes, fala algumas coisas, ou usa algumas certas expressões, que você não usaria, de jeito nenhum, assim, publicamente. Então, por favor, né? Muito obrigado.